Onde é que ele vai ter que parar? Na mão de quem? Onde é que ele vai parar? Quem é que vai levantar o bastão? O companheiro lá do filho. Você vai se sentir tão vitorioso quanto ele, quando ele levantar. E quando todos passarem a mão. O prativismo é isto. Não importa a distância que a gente está. A base que a gente está. A cooperação se espere. Cada um já começa a torcer pelo outro. Interessante. Não é como no mundo, na regra do mercado, na competição, onde acaba a ética, que a gente tenta entrar nisso. Nem todos os seres humanos estão preparados para isso. A gente refletia um pouquinho sobre, como é que é o teu nome? O Marcelo. Se eu era a favor de Bolsa Família. Estender para todo mundo? Não, mas o Bolsa Família, como você muito bem colocou, ele aquece a economia. Quem ganha R$50, R$60, R$100, R$200, comprar, vai, não sei o quê. Isso é bem melhor do que o Bolsa Família é bem menos barato no Brasil do que a corrupção. E a vez distribui social. Não que tem. Tem os seus desvios também, não é? Então, a cooperação se não quebra as pernas. Ok? Vamos lá. Preparados, prontos. Um, dois, três, já. Acompanhem comigo. Vai, olha. Olha um, outro. E como é que está? Opa, ali tem um erro, né, meu irmão? O meu irmão pode voltar lá. Eles ganharam. O meu irmão se fizeram assim, ó. Perceberam como foi que eu disse? Perguntei se tínhamos dúvida. Aqui, ó. E ali teve uma virada. Vou dar um, entendeu? Podem voltar aqui. Eles fizeram aqui, o pessoal terminou depois, mas fez mais correto. nem sempre chegar primeiro contra. Entende? Aquela mão tem que trazer assim para esta, essa entrega para a outra, sempre nesta hora. Ok? Um, dois, três, já. Perfeito. Agora é só para dizer que não importou quem chegou primeiro. Por favor, traga aqui um bastão para nós. O importante é que todos os grupos fizeram bem feitos. Essa é a intenção. Uma salva de palmas cruzadas. Podemos sentar. Podemos sentar. Numa técnica simples, não importou. Obrigada. Obrigado.